Salve amigo do Auto Vídeos, hoje é dia de mais um papo de curiosidade que traz vários reflexos na sua vida, na prática, quando você compra um carro. E agora, olha só com quem a gente está aqui, o novo Corolla, modelo muito aguardado e a gente vai contar um detalhe para você que pouca gente explica e ninguém traz tudo o que isso se reflete para você na sua vida, no seu uso, no seu bolso e na sua segurança. Então está na hora da gente entender o seguinte, esse novo Corolla inaugurou uma nova plataforma, a gente está falando do conceito TNGA e é muito comum a gente falar, né? Plataforma TNGA da Toyota, só que ela utiliza essa nomenclatura para abranger a filosofia de modularidade nas suas plataformas que podem variar, considerando os segmentos para os quais elas se destinam. Então a gente está aqui ao lado do Corolla, sedã médio. Então para ser mais técnico ainda, essa daqui é a GA-C, que é aquela destinada a veículos médios. Vai ter também a GAB para os compactos da Toyota. Então vamos entender aqui, a gente já fez um vídeo falando sobre plataforma MQB da Volkswagen e o que representa a chegada das plataformas modulares ao mercado. E para você que de repente está achando que isso aqui é um papo técnico, uma coisa que é só detalhe, não, 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 não. Então vamos voltar aqui no tempo para você entender as diferenças significativas que isso daqui traz. É bom lembrar que o Corolla começou a bombar nas vendas aqui no mercado com aquela lendária geração de 2003, modelo que ficou apelidado de Brad Pitt. O lance é que a Toyota, que sempre trabalha com aquele conceito, Kaizen, de aperfeiçoamento, melhoria contínua, ficou naquela mesma plataforma antiga, aperfeiçoando, 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 até a chegada dessa geração. Então ficou muitos anos no mercado. Só que agora o Corolla mudou radicalmente justamente por contar com essa plataforma modular. Aqui eu sempre faço aquela lembrança, que aqui no Auto Vídeos a gente tem a preocupação de falar daquilo que envolve o lado técnico e também o seu bolso. E se você se preocupa com a proteção do seu patrimônio e sabe que você precisa de um seguro aqui no Brasil, então se você pretende comprar, renovar, a gente indica os nossos amigos da Exponencial Seguros. Está aí o site Exponencial Seguros, para você que valoriza a qualidade, companhias de primeira linha, é só acessar lá e garantir a sua cotação para você ficar tranquilo e ter acesso a seguradoras de primeira linha do mercado. Então confere lá Exponencial Seguros. Um primeiro ponto, plataformas modulares se destinam a diversos veículos. E o mais interessante é que uma plataforma como essa tem uma perspectiva de mercado global. E isso faz com que os carros à venda aqui no Brasil tenham um padrão muito mais semelhante em relação àqueles que a gente encontra nos países desenvolvidos. E por que isso importa? Vai trazer mais segurança para você. Esse carro aqui, por exemplo, conta com 5 estrelas no crash test do Latin NCAP. E quando a gente fala de projetos globais, plataformas modulares, a gente está falando da importância de projetos mais modernos. Essa plataforma permitiu que o carro ganhasse mais rigidez torcional, 60%. E isso vai se traduzir no quê? Conforto, eficiência, mas agilidade dinâmica também. Por quê? Ela conta com materiais mais nobres, aços de alta, ultra alta resistência. Então são materiais mais nobres, mais leves e mais resistentes. Além disso, por que ela melhora a segurança? Porque ela traz várias travessas, vários elementos interligados. A concepção é voltada para a melhor absorção de impacto, dissipação de energia aqui, protegendo a cabine. Está vendo? Você já está sentindo algumas diferenças na sua segurança e no conforto. Porque o carro tem, como eu falei, melhor rigidez torcional. Então ele se comporta de uma maneira muito mais equilibrada, muito mais eficiente. E faz com que isso também influencie na sua segurança. Na medida em que se você tem um carro mais na mão, principalmente em estrada, às vezes tem que fazer algum desvio, tem regiões mais sinuosas, mais complicadas, você tem o carro mais na mão. Isso também traz mais segurança para você. E então, quando a gente pensa em redução de peso, a gente vai lembrar também que isso vai se refletir no consumo. E você sabe, né? Consumo de combustível é algo que pesa muito no bolso. E é importante tomar muito cuidado em relação a esse aspecto. E mais do que isso, essa plataforma permite a adoção de motores. Tanto a combustão, como o híbridos, como é o caso desse modelo com o qual a gente está gravando aqui. E tem mais uma série de vídeos sobre o Corolla no canal. Então olha só quanta coisa bacana está envolvida dentro desse conceito, que às vezes parece só um termo técnico, mas traz diferenças significativas na prática. Agora, você que entendeu tudo isso, pontos tão legais, que ninguém explica para você como a gente aqui no Auto Vídeos, está na hora de você descobrir o seguinte. Eu falei da dica ali para quem valoriza a questão de comprar bem um carro, escolher com consciência, com inteligência. Foi pensando em você que nós aqui no Auto Vídeos desenvolvemos o código dos carros. Lá você encontra em oito vídeos os oito segredos definitivos para você acertar o melhor negócio para o seu perfil. E isso faz com que você possa comprar com segurança, ter tranquilidade, paz de espírito na hora de definir qual carro comprar. E mais do que isso, você pode economizar de 3 a 30 mil reais em até 3 anos. Então não tem como, realmente. O código dos carros vai fazer uma diferença significativa para você. E lá você vai encontrar como bônus também uma estimativa do impacto financeiro de um carro como esse ao longo de 4 anos. Então confere lá o código dos carros ponto com ponto BR. E aqui no Auto Vídeos você sabe. Olha só pontos envolvendo inovação, tecnologia no mundo dos carros, caminhões, ônibus, picapes, sempre aqui com a gente. Fica ligado em todas as nossas redes sociais e acompanhe o Auto Vídeos porque vem muito mais surpresas por aí. Valeu pela atenção, obrigado e um grande abraço!